Basicamente, é um bocadinho isso. Ora, nós temos um momento que se chama Pips Showbiz. E o Pips Showbiz esta semana soltou a franga, em bom português. E desta vez fomos despreitar os bastidores de um dos mais radicais grupos de dança em Portugal. Porque a dança também é isto. E porque, na verdade, eles são um grupo mítico, conhecido em todo o país. Ladies and gentlemen, em versão concentrada, convosco, os Alcântara Dancers. Olá, eu sou o Tanaka. Eu sou o Manuel Potos, fundador dos Alcântara Dancers com o Vítor Machado. Olá, eu sou a Tita. Olá, eu sou o Cacau, danço com o Zalcântara há oito anos. E eu sou o Vítor Machado, fundador com o Mariel Potos, dos Alcântara Dancers. Uma salva de palmas para os Alcântara Dancers, por amor de Deus! Olha, muito, muito obrigada por terem vindo. Eu já vos conheço há algum tempo, mas as pessoas lá em casa podem não vos conhecer. Eu quero muito que as pessoas vos conheçam. Como é que isto nasceu? Começámos em 1989. 89? Sim, 89. Que mulher a ver. Passaram ao Alcântara Mar, contigo, Alcântara Mar. Que eram noites épicas, pelo que sei. Épicas, que eram maluco. As pessoas lá em casa que frequentaram o Alcântara Mar, sabes do que é que nós estamos a falar. Mas eram noites épicas e, portanto, foi aí que nasceu este coletivo, é isso? Sim. Primeiro, eu e o Mariel começámos a sair à noite, conhecemos raparigas, começámos a ir ao Alcântara. O dono viu-nos em cima das colunas, adorou o nosso estilo porque nós sempre fomos irreverentes. Já na altura nos vestíamos de maneira diferente e com os chapéus de lentejolas e crinas. E era mais fácil. E era mais fácil. E andávamos de autocarro, vínhamos no último e íamos no primeiro para casa, portanto. É assim, custa um bocado dizer, mas isso é uma realidade. Naquela altura, aquela geração, tinha uma mente muito mais aberta do que agora. Agora é como se houvesse um retrocesso enormíssimo em relação a tudo. Ao preconceito, à discriminação. Hoje em dia, nem sequer pensar em sair ao Alcântara, porque é terrível. Não sei o que é que se passou. Mas era de facto uma geração diferente, não é? Sim, completamente. Porque é que, eu já vos vi atuar e eu acho que vocês são incríveis. Porque é que o vosso não merece tão diferente e porque é que há tanta gente que vos segue tão fervorosamente? Porque eu acho que vocês têm... Porque nós fazemos uma... Primeiro que tudo nós entramos na discoteca, conhecemos as pessoas e envolvemos-nos, sentimos a energia das pessoas e nós vamos atrás da onda das pessoas. Em termos de contracionismo, arqueografias... E fomos pioneiros, fomos pioneiros, em Portugal fomos pioneiros. Fomos, aquilo que se pode dizer, um grupo coeso em termos de animação. Corremos para o Portugal inteiro, só não dançámos ainda em Porto Alegre, que é uma pena. Eu acho que o vosso espetáculo é mesmo um espetáculo para toda a gente. Acho que é um espetáculo que às vezes as pessoas ficam um bocadinho... Quando veem as vossas roupas estão extravagantes, ficam, espera aí, mas isto é... Mais estranho. E o que nós queremos mostrar hoje é que isto é mesmo um espetáculo para todos. Pessoal, não percam os próximos segundos, os próximos minutos deste vídeo. Oh meu Deus, forte! Tchau, 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 tchau!